Música Sou José Pinheiro de Moura, sou engenheiro de automação, trabalho na Vale há 28 anos, sou mestre em automação e controle e fui um dos engenheiros responsáveis pelo processo de automação do posto de ponta da madeira da Vale. A importância de automatizar um equipamento primeiro vem com a segurança das pessoas, você deixa de expor uma pessoa a um risco eminente e você coloca essa pessoa no local seguro que ela possa executar suas atividades. O outro é o processo padronizado, com a automação você tem todo um controle que não depende específico do homem, você tem o controle para auxiliar o homem na tomada de decisão. Música Música